É R.V.A. É tão bom ouvir o café da manhã Com o Zé, a Carla e o Dilsson Gostas de mim, gostas de mim, gostas de mim, gostas de mim O Bebe É tão bom ouvir o café da manhã Com o Zé, a Carla e o Wilton É tão bom É tão bom sentir o café da manhã Ouvir o café da manhã Com o Zé, a Carla e o Dilsson É tão bom acordar com o café da manhã Ah, sim